O que é o Praia Clube? Mais você confere no seu TV Praia, que começa agora. Noite dos namorados e aqui no Praia Clube a banda Clique traz o melhor do flashback. Nada melhor do que comemorar com aquela pessoa que a gente ama e com uma música maravilhosa, relembrando os bons momentos, né? Nós aqui do TV Praia vamos mostrar pra você tudo que a aula nessa peça. Foram mais de 250 mesas com associados e convidados. Vamos lá? Olha, uma noite maravilhosa, né? Primeiro, por ser o dia dos namorados. E segundo, por termos a oportunidade de comemorarmos juntos mais um ano dos 26 que nós já estamos passando juntos. A gente tem que manter o romantismo, né? É uma data que nunca pode ser esquecida, o dia dos namorados. Sempre é um show, né? Os eventos do Praia, né? E mais uma vez tem mostrado que faz o diferencial, né? Ah, é tudo de bom. Sem palavras, a música tá magnífica, tá tudo perfeito. Maravilhoso. Eu quero parabenizar a Heleninha, que organizou a festa. E ninguém melhor que a banda Clique vai representar a Uberlândia em música flashback, que é uma banda antiga, tradicional em Uberlândia, que nós todos conhecemos. Sensacional, bem organizada e a Heleninha tá de parabéns com a organização da festa. Olá pessoal, hoje estou aqui com uma banda que é de arrasar. Sucesso total no flashback do Praia Clube. Nada mais, nada menos do que Banda Clique, a famosa Banda Clique. Ruperto, me conta como é que é a trajetória da banda, que já vem aí de longa data, né? Olha, essa banda tem mais de 20 anos, entendeu? Já passaram, assim, tiveram várias formações. Mas essa formação não é porque é atual, não, mas é melhor que tem, assim. São pessoas maravilhosas, competentes. E assim, tão bravos quanto eu, que estou há muito tempo aí na batalha. Estamos sonhando com o espaço ao sol. Eu queria que você apresentasse para os telespectadores, para quem está nos assistindo, quem são os integrantes aqui. Faço questão, todo mundo aqui. Na minha direita, o primeiro, o Léo, baterista. Esse aqui é o Eduardo, percussionista, cantor. Rayane, tecladista, violonista e também canta. Aqui do meu lado tem a Marina, nossa cantora, faz percussão também. Do meu lado tem meu irmão, João Alves, baixista. João de Souza, baixista e cantor. O pessoal assistiu de pé e aplaudiu, né? Você, o que é cantar no Praia Clube? E ver essa movimentação aqui do associado curtindo vocês, Rayane? Bom, é muita emoção quando a gente está em cima do palco e ainda tem a resposta do público. Eu acho que isso aumenta mais a vontade de tocar, a vontade de se expressar, o que a gente sente. Marina, eu queria ouvir de você. Como é enfrentar uma banda show baile? Olha, tem que ter uma senhora resistência vocal, tem que ter maturidade mesmo, porque é tudo ao vivo, tudo na unha. Às vezes se errar vai pra frente, improvisa, mas sobretudo dá uma grande vivência pra mim e praticidade musical. É uma escola também. Lá na faculdade eu estou na teoria, na prática e aqui também eu estou na prática, na vivência. João, você está acompanhando o Roberto, né? Desde o início era você e mais um outro irmão. E o que você diz dessa evolução da banda clique? Porque muitas bandas não resistem há tantos anos, né? E vocês estão aí juntos e sempre fazendo show. Sempre que a gente fala de banda clique é um espetáculo. É, assim, a gente passa por várias fases, né? São várias tempestades, mas a gente, graças a Deus, consegue sobreviver a todas. Mas o que mais, assim, dá força pra gente, que fortalece tudo, é você fazer o que você gosta. E isso vai fortalecendo cada vez mais e também a união da galera. Então, eu agradeço só o pessoal que está com a gente, que é a nossa turma, né? E que Deus abençoe que a gente continue sempre nessa união que nós temos. E que Deus abençoe que a gente continue sempre nessa união que está com a gente. E agora aqui do meu lado, o diretor social José Oscar, Breda Ariel e a sua esposa Rosalie. Breda, quantos anos de casada? Bom, quero aproveitar a oportunidade e apresentar a minha namorada. 47 anos de casada. Muito tempo, né, Rosalie? Nem parece, parece que foi ontem. Breda, você tem algum recado para os associados aí, aproveitando a oportunidade? Vou aproveitar a oportunidade e dia 28 de julho, aniversário do Praia, raça negra. Conto com vocês. Não estão todos convidados, vocês continuam acompanhando o TV Praia. E no mês de junho, o Praia Clube recebeu a visita da Confederação Brasileira de Vôleibol e da Federação Mineira da Modalidade. Eles vieram verificar as instalações do clube, que tem realmente um time na Superliga Nacional de Vôlei. Senhor Renato, fala pra nós da importância que você vê um clube como o Praia ter um time na Superliga Nacional de Vôlei. Não, é fundamental. O Praia faz jus à tradição do vôleibol mineiro. Aqui no Triângulo Mineiro desenvolve um trabalho muito forte com a base. E o trabalho da Superliga e a participação que o Praia tem feito nos últimos anos vem mostrado que o trabalho tem base e está sendo feito gradativamente e vai ter um resultado positivo no breve espaço de tempo. E até nós estamos inovando, como podemos ver, está reformando o Caldeirão Praiano para receber os próximos jogos da Superliga. É, eu acho que é uma necessidade, né? A demanda está acontecendo. A última temporada o Praia jogou com casa cheia a maioria dos jogos, se não a totalidade. E que bom que a diretoria do Praia entendeu e o associado do clube entendeu a necessidade de ampliação para que os espetáculos aqui sejam cada vez mais bonitos. Isso aí. E, senhor Carlos, enquanto representante da federação, como o senhor, em nome da federação, visualiza o Praia Clube com o time na Superliga? É, é um projeto já bem consolidado de seis anos e por isso o carinho especial que tanto a nossa confederação quanto a federação tem para com os filiados que desenvolvem projetos de credibilidade. Então, o Praia veio nesses seis anos construindo uma história de sucesso com muito cuidado. Isso é que dá segurança para a federação e para a confederação. O cuidado em fazer um projeto consistente, que tenha longevidade. E é isso que o Praia Clube transparece hoje e faz com que a federação e a confederação acredite que é um projeto, agora com seis anos, mas de mais seis ou dez anos para frente, com certeza. Obrigado à presença dos dois. E lembrando que o G2 vai ficar pronto à reforma até o início dessa temporada da Superliga. E nós esperamos todos vocês. Giro no esporte direto do Salão de Sinuca do Praia Clube. De 7 a 9 de junho, foi realizada a Copa Centro-Oeste de Sinuca. Ao meu lado, o João Roberto Piva, que é coordenador geral do Sinasco, Circuito Nacional de Sinuca. Bitinha, aqui no Praia Clube, essa Copa Centro-Oeste reuniu quantos clubes e quantos admiradores da modalidade. Nós tivemos a participação de Clube do Rocha, Monte Livro, no Pica-Pau, Praia Clube. Cinco equipes, o Asbac de Brasília. E tivemos também uma fase do Prata, sub-80. São os nossos jogadores, os nossos velhinhos. Nós fizemos por bem de homenageá-los. Bitinha, você que coordena o Sinasco, queria que você falasse a respeito das próximas competições do circuito. Nós teremos agora em 4, 5, 6, 7 de julho, com a participação do Clube Macabre de São Paulo, o Clube do Rocha, o Praia Clube, mais Asbac, mais Monte Livro e Pica-Pau, a Copa Sudeste, que vai ser realizada no Praia Clube, que é realmente a arena que realmente atende melhor a quantidade de clubes que fazem parte do Sinasco. Recentemente, o Salão de Sinucas aqui do Praia Clube foi reformado, né? Isso foi uma solicitação aí dos amantes da Sinuca. E eu queria que você falasse aí como é que foi. Galera, gostou bastante? Não só de Uberlândia, como os nossos estandes de fora, além de já ser conhecidamente o melhor Clube da América Latina, com essa melhoria que já era, com essa melhoria, tornou-se realmente o melhor salão do Brasil, indiscutivelmente. E o Praia Clube, no mês de junho, realizou um curso de capacitação para tenistas e profissionais. E, dentre eles, estão aqui profissionais da Argentina para ministrá-lo. Ao meu lado, Mário. Mário, explica pra nós um pouco mais o convite que foi feito pra você vir direto da Argentina ministrar esse curso aqui no Praia Clube. Bom, bom dia pra todo mundo. Prazer pra mim ficar aqui nesse clube. Eu não estive nunca aqui e fiquei muito impressionado, né? Da capacidade, enfim, o clube é maravilhoso. Aí, através da amistade com o Tatinho, então, aí a gente combinou trazer nossa experiência. Então, aí a gente está trazendo aqui a nossa experiência para ajudar os meninos que têm um bom nível de tênis. Então, aí a gente está trabalhando e intercambiando ideias. E Gustavo é um dos tenistas praianos que está participando desse curso de capacitação. Gustavo, fala pra nós a importância que você avalia desse curso. A importância é de ter um intercâmbio, né? Os argentinos, por exemplo, têm um outro modo de pensar. Têm novos exercícios pra melhorar. E aí, é importante isso, pra gente ter contato com novos ambientes, com novas técnicas. E além de tenistas, os técnicos também participaram. Prova disso é o Tatinho. Tatinho, explica pra nós como você avalia pros seus tenistas a importância desse intercâmbio com os argentinos. É importante, de grande ajuda pra nós, pra nós treinadores e pros nossos jogadores, já que são dois renomados técnicos a nível internacional, tanto o Alberto Ossetti da parte física, quanto o Mário Bravo da parte técnica e tática que está nos ajudando. São dois técnicos que, ao longo da sua carreira, né, trabalharam com jogadores e formaram jogadores top tens no mundo do tênis, profissional. E pra nós é importante, estamos aproveitando o máximo. Nossos jogadores estão trabalhando pra isso em dois períodos, com uma carga horária muito grande e de grande ajuda. E além do treinamento técnico, aqui também foi realizado o treinamento físico, que um dos responsáveis é um dos representantes da Federação Argentina, o Sr. Alberto. Sr. Alberto, explica pra nós o que o senhor achou aqui do praia e também do treinamento realizado aqui com os nossos atletas. Bom, ok. Primeiro, bom dia. Um prazer estar com vocês, estar aqui no Clube do Praia. Bom, o trabalho que venimos a fazer aqui no Clube é um trabalho de avaliação, de testeos. Temos todo um protocolo de testeos que fazemos na Argentina com a Associação Argentina de Tênis. Há todas as estadísticas das categorias de júniores até 18 anos e esse protocolo de testeos que estamos fazendo aqui para sacar um diagnóstico dos jogadores menores e maiores, aqui no Tênis do Clube do Praia. André, de suma importância, esse treinamento aqui feito com argentinos, possibilitado pelo Praia Clube. Sem dúvida, é uma oportunidade ímpar, visto que o currículo de ambos, tanto do Mário, quanto do Ernesto, é muito bom. Eles têm feito trabalho com tênis de alto nível, têm revelado vários atletas na Argentina e é uma oportunidade dos nossos tênis estarem sendo motivados e capacitados para que a gente possa galgar aí objetivos maiores. É isso aí, gente. É o Praia Clube pensando na capacitação dos seus profissionais e atletas. Giro no esporte direto do Complexo Aquático. De 4 a 8 de junho, oito nadadores praianos participaram do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno. Para falar mais a respeito desta competição, ao meu lado a técnica Janaína Rodrigues. Janaína, como é que foi o desempenho dos nossos nadadores lá no norte do país? Tivemos bons desempenhos na competição, obtivemos seis resultados bem expressivos para a categoria. Foram seis finais, ou seja, seis melhores tempos do Brasil e isso nos gratificou muito lá. E agora, o que tem pela frente aí para a sua equipe juvenil? Nós temos, na próxima semana, o Campeonato Mineiro de Natação vai ser realizado aqui no Praia Clube. Queria que você falasse mais a respeito dos treinamentos. Como é que você tem trabalhado com eles? Afinal de contas, estamos aí praticamente na metade do ano aí de 2013. Essa equipe juvenil trabalhou bem forte para esse Campeonato Brasileiro. Por isso, obtivemos bons resultados. Mas a intenção é sempre intensificar mais. Então, para o próximo semestre, vai vir um trabalho mais forte ainda. Agora, ao meu lado, Gustavo Dames, nadador praiano, que participou do Brasileirão lá em Belém do Pará. Gustavo, como é que foi o seu desempenho lá na capital paraense? Ah, o desempenho foi bom. Quase peguei final em duas provas, fiquei meio segunda final. Nosso revezamento ficou em quinto. E baixei um pouco os meus tempos em algumas provas, em outras não. Mas eu achei que foi uma competição positiva pra mim. Qual foi a sua melhor colocação? Eu queria que você falasse também sua principal especialidade. Qual o nado que você prefere? Então, eu nado mais costas, sem costas é a minha principal prova, mas eu fiquei nono lá, né? Primeira reserva, quase entrei na final. E a melhor colocação foi o revezamento, que a gente ficou em quinto. Quem também participou do Brasileirão Juvenil foi Laísia Uzeda. Laísia, e pra você, como é que foi a competição? Foi muito bom, pelo nosso esforço e dedicação dos treinos. Acho que a equipe deu um bom resultado, tanto pros meninos Juvenil 1, quanto pra gente Juvenil 2. E agora o que esperar do Campeonato Mineiro? Ah, no Mineiro agora é tentar superar os nossos próprios tempos, né? E quem sabe trazer mais medalhas ainda pro Praia. No período de 10 a 14 de junho, os gerentes do Praia Clube passaram por um treinamento de desenvolvimento de líderes voltado para o coaching, com programação neurolinguística, ministrado pela consultora Jordana Carvalho. Esse treinamento foi um treinamento em desenvolvimento de lideranças, onde foi possível trabalhar durante esse período de uma semana algumas habilidades imprescindíveis que os novos líderes hoje, os líderes que procuram desenvolver equipes de alta performance, precisam desenvolver. Dentre essas habilidades, a questão da liderança coach, da questão da gestão de conflitos, das habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, de motivação, dentre outras que é cobrado hoje, tanto pelo mercado, como pelos colaboradores que trabalham com esses gerentes líderes. Explica um pouco mais o que é o coach, o que seria esse coach que você tanto cita, já que o treinamento foi bem focado nele, né? Bom, o coach é uma ferramenta utilizada hoje, tanto por liderança como nas empresas, que procura realmente desenvolver as pessoas, as equipes de trabalho, com o propósito de desenvolver essa pessoa tanto no âmbito profissional como no pessoal. O treinamento foi nas dependências do clube e durante os cinco dias, os gerentes participaram de dinâmicas, trocaram experiências, discutiram assuntos específicos de suas áreas e tiveram contato com o que há de mais atual em comunicação e gestão de pessoas. Esse curso, ele faz parte do programa de desenvolvimento de lideranças e o nosso objetivo é propor mudanças administrativas, mudanças de gestão, para que os nossos líderes possam alcançar a excelência. Confira a programação musical do Praia Clube. Hoje, dia 23 de junho, domingo, tem música ao vivo na Eclusa do Meio Dia, às 16 horas, com o Divãs Polsas. Dia 28 de junho, sexta-feira da semana que vem, tem mesa de boteco no restaurante da Piscina Olímpica, às 20 horas, com o Quarteto Gafieira. E dia 29 de junho, sábado, tem Sábado Dançante, no Salão Ulisses Finote, às 20 horas, com o Washington e Fabiano. Venha e participe! Mais giro no esporte para você, agora direto do G3. De 7 a 9 de junho, a equipe Praia Clube Colégio Neicoque participou da segunda etapa da Copa Brasil Central de Basquete, sub-17 masculino. Ao meu lado, o técnico Luiz Cláudio da Mota Correia, o Cacau, que dirigiu aí o nosso time lá em Anápolis. Queria que você falasse como é que foi essa disputa lá no interior de Goiás. Olha, foi muito gratificante pela dedicação dos atletas, pelo esforço, pelo espírito de luta. Deixar claro que os méritos dessa conquista é do professor Frederico, que trabalha com eles diariamente. Outro detalhe que nós não podemos esquecer é que na equipe de ouro do campeonato, nós tivemos três atletas do Praia Clube. O Matheus, o Igor e o Felipe Smith, que foram os destaques individuais do torneio. Agora com a gente, Felipe Cortes, que foi eleito em o melhor ala da segunda etapa da Copa Brasil Central, destaque aí do Praia Clube. Felipe, pra você, como é que foi ter sido eleito em um dos melhores da competição? Acho que isso foi o resultado do time inteiro, o resultado do time jogando junto e alguns caras me sobressair lá e foi o resultado que deu. Agora com a gente, Matheus Milham, que foi eleito em o melhor armador da segunda etapa da Copa Brasil Central. Matheus, se como Felipe você também foi eleito dentro da seleção de ouro, como é que você recebeu esse prêmio? Ah, foi uma surpresa até, porque eu não esperava ter ganhado, porque eu achei que ia ter caras melhores que eu, mas fui muito surpreendido com o trabalho em equipe, consegui me superar. Na competição em Anápolis, como é que você aí sob o comando, você aí sob o comando aí do professor Cacau, se desempenharam um excelente papel, que foram campeões. O que você achou de mais difícil, como é que foi essa disputa? Conta um pouco pra nós. Ah, foi difícil, porque a gente nunca tinha trabalhado com ele, aí sempre com o Fred, e conseguimos superar, trabalhando forte, ouvindo ele, todo jogo. Cada jogo foi uma missão nova, e a gente conseguiu superar. Olá pessoal, mais uma vez o TV Praia está em um dos tradicionais eventos do Praia Clube, dessa vez é o Arraial Gaian. Nós traremos a você de casa tudo o que acontece aqui. Você vai acompanhar a quadrilha, as brincadeiras das crianças, barraquinha e muito mais. Por isso, fique aí e acompanhe tudo. Uma festa familiar, onde eu posso vir com meus filhos, maravilhosa. Ótimo, eu adoro as festas do Praia. Pessoal, todo mundo já conhece a gerencia do social Leninha do Prado. Leninha, eu queria que você fizesse um balanço dos dois mega eventos que nós tivemos agora, recentemente, que foi o Dia dos Namorados, e agora que estamos em pleno Arraial Praia. Então, todos os dois, o associado trouxe alimentos não perecíveis. Como é que foi essa doação? Então, isso é uma campanha que o Praia faz com os associados, que assim, na verdade o Praia só é um meio de intermediação. Quem está fazendo essa ação realmente é o associado. Que o Praia assiste algumas entidades, né, do Praia Cidadão, e algumas entidades cadastradas aqui da região, que o Praia está ajudando, e que o sócio está fazendo isso. Nós somos só um instrumento de negociação, né? E o que é mais gostoso é que, em troca disso, eles vêm aqui divertir com a gente. O Bairro dos Namorados foi um sucesso. E o Arraial Praiano, como todo ano, né, de se esperar, as pessoas vêm, a família vêm, as crianças vêm brincar. A comida típica, que também é de uma comunidade, que vem aqui para ajudar outras pessoas. Então, a gente está fazendo, o Praia está num trabalho voluntário muito gostoso, muito bonito, com a ajuda de todos. A recriação do Praia Clube fez aqui do Ulisses Pinotti o cantinho da brincadeira, onde são realizadas várias atividades. Os pais agradecem o Praia Clube por essa diversão. Um evento que é esperado o ano todo, vocês podem conferir. É a primeira vez que a gente vem e a gente está surpreso. É excepcional, tudo bem, muito organizado, bem montado. A gente está muito feliz, né, poder ter esse espaço, com toda essa recriação e toda a criatividade para os nossos filhos, né? Muito legal esse evento, eu venho todo ano nesse evento para brincar e me divertir aqui. É, está sendo muito legal esse evento. Eu nunca perdi um com a minha família. Adriana, você assumiu a coordenação recentemente, né? Isso, fui premiada com esse departamento, que para mim isso é uma honra imensa. Adoro a recriação, adoro as crianças, adoro poder estar aqui no ambiente e proporcionar para as crianças esse lazer e um descansozinho para os pais. E apesar de você ter assumido agora, você já conhece, é uma área que você já conhece, que você já trabalhava. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa como que foi organizada essa recriação aqui, esse arraial, juntamente com a coordenação também das escolinhas, que é a Fabiana Quirichal. Olha, o fluxo de associados mirins, né? As crianças aqui na festa junina do praia, sempre é muito grande, muito intenso. E a gente sempre sentiu essa necessidade de estar promovendo atividades que as crianças pudessem participar, além da festança junina. Então as brincadeiras, essas pescarias, as brincadeiras mais antigas, que a gente gosta de resgatar e proporcionar sempre para as crianças essa festança, né? É isso aí, Praia Clube, fazendo a cobertura geral, TV Praia te mostrando o que acontece aqui no clube, porque aqui é sempre muito amor e carinho naquilo que a gente faz para o associado praiano, né, Adriana? Com certeza! Durante as festas, Noite dos Namorados e Arraial Praiano, foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos. Ao todo, foram beneficiadas 7 instituições cadastradas no projeto Praia Cidadão, recebendo cada uma cerca de 750 quilos de alimentos. E essa contribuição do Praia Clube, através dos seus eventos, com a nossa casa, é de grande valia, porque senão nós não tínhamos condições de manter as nossas doações. Bom, pra nós é de grande importância, né, estar recebendo esses alimentos, porque a gente trabalha com crianças do bairro, são crianças carentes, né? E como a gente já recebeu outras vezes também doações aqui, pra nós tem sido assim, muito bom, tem complementado a alimentação das crianças. Olha, é muito importante porque a DEF hoje está com 10 anos, né, de fundação, ela faz um trabalho social já há muitos anos, a entidade também assiste as pessoas com deficiência na realidade. São pessoas carentes, pessoas que realmente, muitas vezes, vai lá pra fazer o curso durante o dia, pra obter também uma alimentação, né? Então isso é muito importante, quero agradecer em nome da DEF, a todos os praianos, né, a todos os sócios que contribuiu, não só com a DEF, mas com as outras entidades. Eu acho que isso é muito importante, faz parte do nosso social. Este foi o seu TV Praia, e não se esqueça, todo domingo nós temos um encontro marcado às 10h45 da manhã. Para saber mais das novidades do clube, acesse www.facebook.com.br Um bom domingo a todos e até semana que vem. Um bom domingo a todos e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri